Foi bom te ver Fora o som dessa guitarra A voz sempre louca E o coração na mão Surpresa certa te encontrar A tua onda pega bem Mesmo em qualquer lugar Até na esquina do pecado O que for da vida não nos deterá Nós somos feitos um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que passa Desandar O que o acaso decidir Tanta certeza no olhar Tamanha pressa de chegar A nenhum lugar Só pra ter a sensação De que a vida Passa assim como um tufão Nós somos feitos um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui Tamanha 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 Tamanha